A Sra. de Engenho é uma pousada, restaurante, casa de eventos, aqui no Cabo de Santo Agostinho, na Praia de Gaibu. É um local para que a gente receba bem as pessoas. Aqui nós podemos receber as pessoas com dificuldade na locomoção. Foi para isso que ela foi construída. Que esteja interessada num bom descanso, num pomar, numa tranquilidade, num banho de piscina. Enfim, é pertinho da praia. Nós estamos aqui a uns 800 metros da beira-mar. Nós estamos aqui abertos, embora seja uma pousada pequena, mas ela tem uma característica. Nós, os proprietários, eu e o Marcos, nós fazemos questão de receber como gostaríamos de ser recebidos. Então, é um convite que eu faço, venham conhecer as coisas bonitas que o Cabo de Santo Agostinho tem. Música 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 Música